O Saber Direito desta semana é sobre direito ambiental contemporâneo. Apresenta a introdução ao direito ambiental, evolução histórica e estado constitucional ecológico, o direito ambiental e o neoconstitucionalismo, princípio da precaução no contexto das mudanças climáticas, princípio do poluidor pagador e a responsabilidade civil ambiental. O professor é o juiz federal Ilan Presser. Queridos amigos, telespectadores da TV Justiça, colegas, futuros colegas, profissionais de outras áreas que não a jurídica, que trabalham de certa forma com o direito ambiental, nessa aula de número 4, nós vamos ter a oportunidade de juntos construir uma discussão sobre o princípio da precaução, princípio da ordem do dia, no contexto da litigância climática, das mudanças climáticas que têm afetado tanto o planeta Terra, uma das principais marcas da era do antropoceno, essa expressão de Paul Krutzen, Prêmio Nobel de Química, para essas mudanças severas que têm afetado o planeta. Então, o princípio da precaução, pela primeira vez ele surgiu, de uma maneira densa, no Rio de Janeiro, na declaração do Rio de 92, há cerca de 25 anos. E lá o princípio 15 dizia o seguinte, a ausência de certeza científica não será uma desculpa para que não se tomem medidas economicamente viáveis. E aí o perene diálogo da economia com a ecologia, pelos estados nacionais, dentro da sua soberania, como não poderia deixar de ser a relevância do direito internacional do meio ambiente. E aí medidas para danos graves, sérios e irreversíveis, que é a válvula de escape desse princípio da precaução. Então, a gente tem pela primeira vez ele surgindo em 92. Na verdade, o que a gente tem? É uma decorrência da prevenção, né? A ideia central é que prevenir é melhor a remediar, porque muitas vezes é impossível remediar, outras vezes é possível remediar, mas é muito custoso, muito difícil, sem falar que a sociedade vai ficar sem o macro bem ambiental por um tempo. Por isso, inclusive, o STJ tem jurisprudência afirmada de que quando a lei de ação civil pública fala ou pagar ou recuperar o meio ambiente degradado, essa conjunção alternativa pode ser interpretada com valor aditivo. Se houver um tempo razoável em que não há cobertura vegetal, porque aí tem que pagar pelo dano ambiental e tem que recompor a vegetação. Qual o dano ambiental? Todo o tempo em que a coletividade não teve essa vegetação que proporcionaria o equilíbrio e ecológico. Então, pode ser acumuladas essas sanções, né? Mais uma decorrência do que a gente viu na aula passada, do processo como instrumento para a finalidade, o processo adequado no que se refere ao direito ambiental dentro desse sistema, microsistema processual coletivo, com vasos comunicantes e influências recíprocas. Mas, haverá a possibilidade da interpretação com valor aditivo nos termos firmados de forma uníssona pelo STJ, em recurso repetitivo, inclusive. Então, a gente tem que prevenir é melhor a remediar. E surgiu em Estocolmo, na declaração de Estocolmo de 1972, pela primeira vez, o princípio da prevenção. Ele é mais evidente, né? Ou seja, prevenir é melhor a remediar para os danos conhecidos. Agora, nós já podemos ir à nossa primeira pergunta. Qual a diferença entre os princípios da precaução e prevenção? Pois é, Tamara. Os princípios, eles são muito similares. Um é decorrência do outro. A ideia principal é que prevenir é melhor a remediar. E a prevenção, ela é mais evidente, como eu vinha dizendo. Ela surgiu em Estocolmo, em 1972. Então, para danos conhecidos, a situação é mais fácil. Por exemplo, hoje nós conhecemos o potencial cancerígena do amianto crisotila também. Então, a Lei nº 9.055, de 1995, em seu artigo 2º, quando permitiu a sua utilização, desde que respeitados determinados critérios de segurança, se mostrou insuficiente. A proporcionalidade, meus caros, ela tem dois aspectos. A proibição do excesso, que é a faceta mais conhecida, o BAMASFERBOT dos alemães, e o UNTAMASFERBOT, que é o caso aqui, a proibição da proteção insuficiente. Essa norma do artigo 2º da Lei nº 9.055, de 1995, se mostrou violadora da proporcionalidade no que se refere à proibição da proteção insuficiente do bem jurídico protegido, já que levava ao câncer, a doenças e a levava a que nós não tivéssemos. E ainda vamos ter um longo passivo do amianto crisotila, porque várias telhas, caixas d'água utilizam esse composto e a poeira dele causa câncer. Então, não tínhamos e ainda não teremos, por alguns anos, condições de existência e qualidade de vida dessa existência, em especial nas comunidades mais carentes, que tem muitos produtos realizados com o amianto. Mas, em relação à pergunta, a prevenção são os danos já conhecidos. Por exemplo, mineração, todos nós conhecemos os danos que a mineração causa, e aí os danos já são conhecidos, e aí temos de ter a solução de acordo com o que é exigido pela autoridade competente no procedimento de licenciamento. Então, por exemplo, o estudo de impacto ambiental que está lá no parágrafo 1º do artigo 225, inciso 4 da Constituição, quando houver potencialidade de causar significativa degradação no meio ambiente, é uma manifestação da prevenção. Também pode ser da precaução, mas, eminentemente, é uma manifestação concreta da prevenção. E a precaução? A precaução surgiu no Rio para aqueles danos que ainda não são conhecidos pela ciência. Ele visa colocar um ponto de interrogação entre o momento em que os nossos conhecimentos científicos vão amadurecer e a necessidade imediata da ação econômica para fim de obtenção de lucro. Mais uma vez, regulando e equilibrando as necessidades e demandas da economia e da ecologia. Então, a precaução dá um passo além. Isso, inclusive, para os concurseiros, cai muito com essa pedra de toque, essa pedra de distinção. Há até autores que dizem que são sinônimos esses princípios. Os princípios não estão positivados no Brasil em um código ambiental. Os autores tratam eles de forma diversa, não tratam os princípios de forma igual. Então, há uma minoria na doutrina que diz que são idênticos. Prevalece o entendimento de que são distintos e a prevenção incide nos danos conhecidos e a precaução nos danos ainda não conhecidos. Quais seriam esses danos ainda não conhecidos? Podemos citar como exemplo a questão dos transgênicos, em que não se sabe exatamente o que os transgênicos podem provocar. Isso ainda pode levar muitos anos. Tem muitos estudos colidentes, sem um caráter conclusivo da segurança. E aí, diante desse dissenso, desse caso difícil, chegou-se à conclusão que é possível a produção de transgênicos, mas aí com a informação, o princípio da ampla informação sobre a luz do sol, para que aquele que venha a consumi-lo, ele o faça sabendo dessa condição. Então, tem que avisar. E aí, nós temos que uma lei estadual do Paraná proibir o plantio de transgênicos naquele ente federativo. Essa lei foi julgada inconstitucional pelo STF, porque contraria a norma geral federal. Nesse particular, a legislação sobre proteção e consumo, e também lá do inciso 6, do artigo 23, 24 da Constituição, ela dá uma competência concorrente. Então, já havia a norma geral da União, que permite o plantio de transgênico. E aí, a norma estadual não poderia legislar em contrariedade à norma federal. Então, foi julgada inconstitucional essa proibição. Outra situação que é clara manifestação da incidência do princípio da precaução. As chamadas ERBs, estações de radiobase de telefonia celular. Não se sabe exatamente se elas causam câncer, se elas causam cansaço, pequenos problemas na pessoa. Por quê? Elas aquecem os seus campos eletromagnéticos das antenas de telefonia celular, eles aquecem as células. Há quem diga que isso provoca mutações celulares e a possibilidade de que quem esteja próximo a elas venha a ter câncer ou outras doenças. Perto de unidade de conservação também. Pode ter perda de biodiversidade. E aí, lembrar que a Lei nº 13.123, de 2015, visa tutelar a nossa biodiversidade. E aí, pode ter perda dessa biodiversidade. E aí, não se sabe exatamente em que medida. Por causa disso, leis municipais com fulcro no artigo 30 da Constituição, interesse local, proibiram estações de radiobase de telefonia celular em um perímetro muito próximo daquele que tem pessoas. E aí, você tem essas leis municipais, tem essa incerteza científica. E aí, tem esse princípio 15 da Declaração do Rio. Também, o princípio da precaução, ele está expresso em alguns diplomas brasileiros. Na Lei de Biossegurança, 11.105 de 2005, lá no artigo 1º é citado a precaução. Temos também vários diplomas internacionais citam a precaução, a Convenção sobre a Diversidade Biológica, a própria Declaração do Rio de 92, a nossa Política Nacional de Mudanças Climáticas, que foi editada em 2009, a Lei 12.187 de 2009. Como foi isso? Nós tínhamos o Protocolo de Quioto, em relação às mudanças climáticas, que também são manifestação da precaução. A precaução, antes de falar sobre o Protocolo de Quioto, ela tem um efeito de direito material que é esse. Colocar um ponto de interrogação em caso de dúvida e possibilidade de danos graves, sérios e reversíveis. E tem um efeito processual, que a inversão do ônus é prova. Isso também está sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. É a tese 4 da publicação Jurisprudência em Teses, edição número 30, publicado no Dia Mundial do Meio Ambiente, em 2015. Está disponível no site do Superior Tribunal de Justiça. E lá diz, a precaução tem um importante efeito processual, que é a inversão do ônus da prova. De onde esse efeito processual foi retirado? Do Código de Defesa Consumidor, a partir de um diálogo de fonte, sistema de influências recíprocas e vasos comunicantes do microsistema processual coletivo, dentro da teoria de Cláudia Lima Marques, trazida ao Brasil por ela e desenvolvida por Eric Jaime, do diálogo entre todas essas normas que compõem o microsistema processual coletivo, prevalecendo a norma mais protetiva e aquela que melhor concretize o bem jurídico protegido. Então, chegou-se a essa conclusão. No direito do consumidor, artigo 6º, inciso 8, a hipossuficiência fundamenta a inversão. Aqui, a relevância do bem jurídico protegido, caráter intergeracional. Então, nós temos a inversão do ônus da prova. É ao empreendedor que cabe a ele corroborar a inofensividade do produto que ele produz. É a ele que cabe comprovar a segurança do empreendimento ou a ausência de nexo de causalidade entre a sua conduta e o seu dano. Há alguns julgados que falam assim. Não precisa nexo de causalidade para responsabilidade ambiental, porque ela objetiva e pró-terreia. Na verdade, precisa. É um jogo de palavras aqui. Por quê? A obrigação pró-terreia é a seguinte. Eu não desmatei, obrigação de natureza real. Mas se eu tenho relação de propriedade oposta com a coisa, ainda que eu não tenha desmatado, eu sou obrigado a recompor o ambiente degradado. E aí, tem um nexo. O nexo é a relação de propriedade oposta com a coisa. Mas não tem o nexo no sentido de que eu não desmatei. Mas, no princípio da precaução, fica invertido o ônus da prova. Eu vou agir. Eu quero produzir algo que não se sabe o efeito que pode causar. Eu devo corroborar a inofensividade do meu empreendimento. Só que essa prova negativa é muito difícil de ser feita. Prova negativa é também chamada prova diabólica, prova satânica. Então, por isso, ela não pode ser usada em todas as situações. Sob pena de inviabilizar a economia e, com isso, também malferir o princípio do desenvolvimento sustentável. Então, ela é usada com granos sales, com temperância e com prudência. Então, somente na hipótese da possibilidade eventual da produção de danos graves, sérios e irreversíveis. Nessa hipótese, nós temos aí a possibilidade de inversão do ônus da prova, que é o efeito processual da precaução. E a precaução, ela se manifesta de forma muito forte no contexto das mudanças climáticas. O que a gente tem aqui, meus caros? Nós tivemos o protocolo de Kyoto, que criava deveres só para países ricos. Não foi muito bem sucedido. Não trouxe resultados pungentes no que se refere à questão do aquecimento global e das mudanças climáticas, da aproximação entre os ecossistemas. Antigamente, o Brasil, que é um país continental, nós tínhamos mais diferença entre os diferentes ecossistemas, no sul, no norte. Hoje, há uma aproximação, uma homogeneização, uma padronização desses ecossistemas. O que é muito ruim. Há quem diga que o aquecimento global é algo natural da Terra ao longo dos anos. Mas, da maneira que está ocorrendo, em razão da queima de combustíveis fósseis, em razão, por exemplo, da pecuária extensiva, que gera o desmatamento. E, além de gerar desmatamento, o boi, ele também, por exemplo, pisa nas matas ciliares, gera o desmatamento. E o boi, o arroto do boi, ele produz metano, que é um gás que contribui fortemente para o aquecimento global. Aí, fracassou o Kyoto. Nós temos a Convenção Quadro da ONU sobre as Mudanças Climáticas. No âmbito dessa Convenção Quadro, é que vão se realizando as COPs, né? As conferências, COP 21 em Paris, COP 22 em Marrakech. Nesse ano de 2017, teremos a COP 23 agora em Berlim. Então, essas COPs, elas visam a mitigar os efeitos da mudança climática, cujos danos não são ainda totalmente conhecidos. Então, a litigância climática, ela é co-irmã e se desenvolve nos termos do princípio da precaução. Então, qual que é a ideia e a força por trás dessas COPs e da Convenção Quadro das Mudanças Climáticas? A responsabilidade é comum, porém diferenciada. O que isso quer dizer, essa responsabilidade comum, porém diferenciada? É assim, todos têm a responsabilidade pela rigidez ambiental, até porque o dano ambiental não conhece fronteiras. Ocorre que os países ricos devem colaborar mais. Primeiro pela teoria do bolso profundo, paga quem mais tiver condições. Realiza as medidas ambientais quem mais tiver condições de fazê-lo. Mas não só pela teoria do bolso profundo, porque esses países se industrializaram e muitos falam que o antropoceno começou na industrialização, com o surgimento do motor a vapor por James Watt. Outros colocam antes, com a agricultura, o desenvolvimento da agricultura. Mas o fato é que com a industrialização, o aquecimento global aumentou muito, as mudanças do homem na terra, no clima da terra. E aí quem se enriqueceu à custa do aquecimento global que se produziu no mundo inteiro, deve pagar mais. Então tem um sentido histórico, sentido histórico no sentido daqueles que enriqueceram à custa da destruição ambiental, quando não havia ainda normas restritivas, quando estávamos na fase individualista ou na fase fragmentária, que falávamos lá na aula 2, eles devem colaborar mais. Então, responsabilidade comum, com fundamento na resolução que criou a própria ONU, né? Todos os países, eles têm o dever de zelar pela rigidez do macro bem ambiental, de caráter interplanetário. E também por esse sentido histórico, no sentido de que aqueles que enriqueceram pagaram mais. Então, que o só deveres para países ricos não atendia a essa responsabilidade comum, porém diferenciada. Muitos anos de negociação e havia a esperança de que a COP15, em Copenhagen, levasse a um acordo global em que os Estados nacionais juntos se comprometessem a reduzir os efeitos danosos do aquecimento global. Essa COP15 fracassou, fracassou e a partir disso, depois em Paris, na COP21, começaram, foram vários anos preparando, buscando a construção de consensos e lá em Paris, praticamente o mundo inteiro, tirando Síria, Nicarágua, agora os Estados Unidos que se retiraram após a eleição de Trump, chegaram à conclusão de que nós devemos limitar, em relação à era pré-industrial, aquecimento global a dois graus, com esforços para limitar a um grau e meio. Mecanismos de revisão a cada cinco anos, para verificar se têm sido cumpridas as promessas que foram realizadas, ou seja, onde estamos jogando muito gás carbônico com muito aquecimento global. Onde queremos chegar? Economia circular, sustentabilidade, menos impactos decorrentes da atuação antropogênica, da atuação humana, tudo isso é o que precisamos fazer. E aí vamos fazendo e vamos verificando se o que estamos fazendo é suficiente. Além disso, ele tem um terceiro pilar, a ajuda dos países pobres, dos países ricos aos países pobres periféricos, por exemplo, países da África, para que eles possam estabelecer as medidas que também se comprometeram. Essa ajuda é fundamental, até porque o desenvolvimento sustentável também se liga à equidade social. Lugares com muita pobreza tendem a ter um maior desrespeito à questão ambiental, porque se a pessoa é aquilo que eu disse do trabalho escravo à condenação do Brasil na Corte Interamericana de Direitos Humanos, exploração do trabalho escravo, porque há pobreza na região, anda junto com grilagem, baixa fiscalização. Então, a violação de direitos nas várias facetas do meio ambiente da ADIM 3540, elas vão se comunicando, elas não são unívocas, então acabam por ser interrelacionadas. Então, essa questão das mudanças climáticas, na COP15 se chegou a esse acordo com esses três pilares que fizemos referência. Pilar 1, limitar o aquecimento global a 2 graus com esforço para 1,5 em relação à era pré-industrial. 2, ajuda dos ricos aos periféricos e os mecanismos de revisão a cada cinco anos. O Brasil já internalizou esse tratado, Decreto 9073 de 2017. Só para recordar o procedimento de internalização de tratados, você assina o tratado. Como ele acarreta encargos ou compromissos gravosos ao país, artigo 49 da Constituição exige a manifestação do Congresso Nacional, através de decreto legislativo. Esse decreto foi editado. Com isso, o Brasil foi lá e ratificou o tratado. Apresentou um instrumento de ratificação. E aí, o Brasil já se obrigou na ordem internacional. Alguns tratados falam assim, ele só vai se obrigar quando vários países, uma quantidade mínima, já tiver ratificado. E aí, para valer no plano interno, foi publicado o Decreto 9073, Decreto Presidencial de 2017, que internaliza em definitivo o Acordo de Paris no Brasil. O que a gente tem no plano mundial, assim, em grosso modo? Nós já jogamos 500 bilhões de toneladas de CO2 em relação à era pré-industrial. Isso gerou um aquecimento de um grau. Já temos esse passivo. Se jogarmos mais 500 bilhões, chegamos no aquecimento de 2 graus. Simplificando, mais ou menos assim. Foi meio bilhão de toneladas de CO2, já aqueceu 1 grau. Mais meio bilhão de toneladas, 500 bilhões, perdão, 500 bilhões de toneladas de CO2, aqueceu 1 grau. Mais 500 bilhões de toneladas de CO2, já vai bater Paris. Se nada for feito, quando chegaremos a esses mais 500 bilhões de toneladas de CO2, no ano 2040. Tem vários estudos que indicam isso. Então, se Paris se tornar tão somente uma exortação de argumentos positivos, de vontade de ação, teremos em 2040 já essa meta de Paris sendo descumprida. Então, nós temos várias externalidades negativas decorrentes das mudanças climáticas. Nós temos, por exemplo, a desertificação dos solos e aí nós temos a Lei Nacional de Combate à Desertificação, 13.153. A questão é, uma lei é suficiente para resolver um problema? Aquilo que discutimos por ocasião da aula de número 3 sobre o papel do judiciário? Ou é necessário que a experiência se valha de elementos socioculturais, de um envolvimento da comunidade para fins de concretização daquele bem? Então, nós temos aí os problemas. O que pode gerar uma desertificação? O fenômeno dos refugiados ambientais. Essa questão dos refugiados demonstra como a questão ambiental é atual, como ela é permanente, a questão dos refugiados, o problema hoje do mundo. Temos refugiados de guerra, que são aqueles que fogem de um país que está em guerra, os refugiados econômicos e nós temos também os refugiados ambientais. Por exemplo, um acidente como o de Mariana já gera vários refugiados, claro que entra na nação, eles não saem do Brasil. Mas um pescador que vivia em Mariana lá, ou aquele que tinha uma pousada na praia de regência, amigos do Espírito Santo, houve um dano interestadual, a lama tóxica correu até alcançar o mar. E lá era uma região em que havia surfistas, em que havia pousadas, restaurantes. Todos esses tiveram, muitos dos quais já fecharam os negócios, porque ninguém mais foi lá, não tem mais condições dessa prática esportiva. Então, nós temos a figura daqueles que perdem emprego, daqueles que, por exemplo, plantam. Se houver desertificação dos solos, não podem mais plantar. Se não podem mais plantar, vão sair de lá. São os refugiados ambientais, que é um problema muito sério. Essa questão também da plantação, da desertificação. A própria inflação, nós vivemos recentemente. Inflação do tomate, inflação da cebola e assim por diante. Por que tem essa inflação na prateleira do nosso supermercado? Por conta das mudanças climáticas, que geram menos chuvas em um ano, mais calor. Aqui no Distrito Federal, tivemos recentemente uma crise hídrica severa. Em São Paulo, tudo decorrente das mudanças climáticas. Porque nós temos o fenômeno lá na Amazônia dos rios voadores, que eles saem da Amazônia, toda aquela umidade que tem naquela região, e a umidade e o calor são propícios à vida. Por isso, a Amazônia tem a maior biodiversidade do mundo. Ela sai pelos rios voadores. A umidade é carregada pelas nuvens e pelos ventos, para gerar chuvas no centro-oeste e no sudeste, que vão permitir a plantação agrícola, que, por sua vez, vai permitir o alimento na prateleira de supermercado. E as leis da economia, elas se regem pela oferta e procura. Todos esses preços de gêneros alimentícios oscilam de acordo com a produção daquele ano. Se não chove, se o clima muda, tudo isso vai sofrer. Então, temos inflação por conta de mudanças climáticas, refugiados ambientais. Então, é algo, as mudanças climáticas representam algo que afeta a todos nós. Mas, né, ondas de calor também, nós temos, na verdade, a intolerância dos ecossistemas, como eu dizia, incerta. Nós não sabemos exatamente, essa é a ótica por trás da precaução, o que vai acontecer. Então, tivemos as cheias do Rio Madeira, os amigos de Porto Velho, infelizmente, sentiram essa externalidade negativa. Muitos acreditam a um fenômeno climático, uma espécie de oninho que teve lá e gerou essa enchente. Outros falam, não, foi a hidrelétrica. Foi a hidrelétrica de Giral e Santo Antônio, que acabou indiretamente por gerar as cheias do Rio Madeira. Então, há vários estudos, várias possibilidades, várias teses. Dentro daquela ideia, né, de Campo Amor, não há verdade, não há mentira. Pode ser que seja algo sinérgico e cumulativo, decorrente pode ser da intervenção antrópica com empreendimento hidrelétrico, e mais esse fenômeno climático. Nós temos o Laninha, o fenômeno é o Ninho, os furacões, que são as respostas que a natureza dá à intervenção humana. Vários furacões a gente tem visto no Caribe, nos Estados Unidos, e muitos acreditam a essas mudanças climáticas. E como a gente vê, são coisas incertas, mas os danos são graves, sérios e irreversíveis. Então, o princípio da precaução, ele incide justamente em hipóteses como as mudanças climáticas. O Acordo de Paris, ele foi estabelecido, ou seja, já é muito positivo que 195 países construíram um consenso mundial em torno dessa variável substancialista, que é a necessidade de conter as mudanças climáticas, que geram tantos problemas. Agora, o desafio vai ser o mais difícil de todos, que vai ser implementar, efetivar, cumprir. Já dizia Bob, no livro A Era dos Direitos, os direitos humanos são muito justificados. Agora, eles precisam ser implementados, efetivados, executados. São enforcement do direito americano, enforcement, cumprimento, dentro de uma busca do progresso ecológico e da vedação ao retrocesso. Na COP22, já começaram a discutir como é que os países andavam fazendo. Por exemplo, o Brasil pouco fez, tem sido muito criticado, perdeu o fundo da Amazônia, recategorizou ali por medida provisória, a flona do Jamanchim para a APA, depois o presidente vetou, inclusive veto por inconstitucionalidade também em relação a um jabuti, a um contrabando legislativo de outro espaço territorial, especialmente protegido em Santa Catarina, que foi colocado no corpo da medida provisória 756. Temos a medida provisória 758, 759, sobre a regularização fundiária, que também tem uma leitura, no sentido de que houve um retrocesso, a própria ausência de demarcações nos últimos anos. A Constituição, no ato das disposições transitórias, diz que as demarcações devem ser realizadas em cinco anos e aí nem todas foram, muitos procedimentos parados, o que aumenta a situação de conflituosidade e é capaz de gerar o dano sociocultural. Então, foi positivo que houve um acordo em torno dessa necessidade. Na COP22, foi exatamente o momento em que Trump foi eleito nos Estados Unidos. E essa questão das mudanças climáticas, ela coloca, ela tem como pano de fundo, e o direito ambiental se relaciona diretamente com isso, um debate entre nacionalistas e globalistas. E aí, o maior expoente hoje no mundo do nacionalismo é o presidente norte-americano, Donald Trump, e o maior expoente do globalismo pode ser aí o presidente francês, Emmanuel Macron, e aí, até por ter sido em Paris, firmado o Acordo de Paris, e aí o que a gente tem? Trump diz, mudanças climáticas não são uma realidade, nós ainda não temos certeza do que vai acontecer, e precisamos proteger os americanos, os empregos do carvão, que geram muitas emissões. Há quem diga que o carvão já se perdeu, até pelos sucedâneos, pelo gás natural, que é mais competitivo. Trump anunciou essa retirada justamente no momento em que se realizava a COP22 em Marrakech. E aí, houve um ambiente de tristeza, porque ele nega o Acordo de Paris, e os Estados Unidos não dá para negar que tem um papel exemplar, né? Talvez o segundo maior emissor, o primeiro é a China hoje, então tem um papel exemplar, no sentido de que, se eles se retirarem, já fica muito mais difícil alcançar a meta estabelecida, né? E aí, várias empresas, vários estados americanos, Washington, Nova York, disseram, nós vamos cumprir Paris em uma resposta globalista ao nacionalismo exacerbado do presidente norte-americano. E ficou assim, né? Nós tínhamos o presidente, então o presidente Obama, ele tinha um plano de redução de emissões, utilizando mais energias renováveis, eólica, solar, em detrimento do carvão. Esse plano, que visava também mais saúde, por menos poluição atmosférica, foi suspenso pela Suprema Corte Norte-Americana por 5 a 4, e a gente vê que o dissenso é comum, não só na nossa Suprema Corte, mas também lá nos Estados Unidos. Nove ministros, cinco conservadores, dizendo que tem que ser suspenso esse plano de produzir mais energia renovável, e quatro, que não. Esse plano acabou depois revogado pelo presidente Trump, era até uma promessa de campanha. Então, já tem essa dificuldade. Por exemplo, no Brasil também, pouco se fez de concreto. Tivemos a encíclica Paul Laudato Si, de 2015, falou muito de mudanças climáticas, e aí falou também da necessidade de os ricos ajudarem os pobres a alcançarem essas metas. Houve um movimento mundial muito forte. O prêmio Oscar para DiCaprio, por O Regresso, ele tocou muito nas mudanças climáticas, falou da gravação de O Regresso, que eles tiveram que mudar e esperar muito para encontrar um pouco de neve em regiões que antes tinham muita neve. Então, por conta disso, ele falou, vamos olhar os povos indígenas do mundo, vamos olhar todas as pessoas que não têm recursos materiais, o aspecto da equidade social. E aí ele arremata o discurso dele lá, eu não considerei esse Oscar garantido. Ele que tantas vezes chegou quase lá. Não vamos considerar o nosso planeta garantido. Ou seja, não vamos nos aliar aos nacionalistas que têm uma visão imediatista. Eu quero empregos, eu quero resolver o problema aqui dos meus cidadãos. Vamos olhar para o mundo, porque o dano ambiental, ele é interplanetário, ele não conhece fronteiras. E agora nós teremos a COP23 em Berlim, em que mais uma vez vão ser debatidos. O que nós estamos fazendo como mundo, o que os estados estão fazendo para chegar aonde se propuseram em Paris. O Brasil tem tido anúncios de aumento nos níveis de desmatamento, o IMAZON tem um estudo, o governo tem outro. E aí a gente vê os estudos do IMAZON de um lado, os estudos oficiais do governo utilizam metodologias distintas, chegam a resultados distintos. Mas temos visto um sensível aumento dos índices de desmatamento, o que é pernicioso também, sob a ótica internacional. Sob a ótica do que o Brasil, enquanto o Estado Nacional, se comprometeu a fazer pelo mundo. E agora nós podemos ir à nossa segunda pergunta. Como a STF concretizou os princípios da precaução em relação aos campos eletromagnéticos de energia elétrica? Pois é, João Pedro, a precaução não é só mudanças climáticas, embora esse seja o tema do momento. Tem esse julgamento com repercussão geral, o informativo 829 do STF, para quem quiser dar uma olhada, também foi um hard case, um caso difícil, em que por 6 a 4, o Supremo Tribunal Federal optou por dar uma interpretação restritiva nessa temática. O que a gente tem nesse caso? Nós temos a geração da energia elétrica, a transmissão e a distribuição. Torres de transmissão de energia elétrica geram campos eletromagnéticos, campos elétricos e campos magnéticos. Mais uma vez, não se sabe exatamente o que eles podem causar, são medidos em microteslas, não se sabe, mas há estudos que indicam risco de câncer, também de cansaço, de fadiga e algumas outras doenças, ou seja, possibilidade de danos graves, sérios e irreversíveis. Então, em São Paulo, havia uma comunidade de moradores que morava perto dessas torres de transmissão de energia. Com base nisso, eles ajuizaram uma ação civil pública visando que o Brasil adote o padrão suíço de emissões. O padrão suíço é muito inferior ao padrão da Organização Mundial da Saúde. O Brasil adota o padrão da Organização Mundial da Saúde, que foi positivado na Lei nº 11.934, de 2009. E aí, se pediu o padrão suíço pela possibilidade de danos graves, sérios e irreversíveis, como o potencial carcinogênico desses campos eletromagnéticos. Ocorre que isso é muito caro, trocar todas as torres de transformação, o diálogo da economia com a ecologia. E aí, houve toda a lide em torno disso, muitos estudos juntados aos altos, com os riscos da doença e muitos estudos demonstrando o direito fundamental também à energia elétrica e a possibilidade de encarecimento da conta de energia elétrica se fosse determinado o cumprimento dessa decisão. O Tribunal de Justiça de São Paulo, que julgou o caso, e aí o Supremo julgou por 6 a 4, porque o ministro Lewandowski ainda era desembargador lá em São Paulo, e aí ele julgou esse caso lá. O Tribunal de Justiça de São Paulo disse, é preciso obedecer os princípios suíços, porque é isso que diz a precaução. Enquanto não soubermos o que fazer, nós devemos ter uma interpretação que prestigie o direito à saúde, a condição de existência e qualidade de vida dessa existência. E aí o Supremo, por 6 a 4, reformou esse acordão do TJ de São Paulo, com base no voto do ministro Dias Toffoli, no sentido de que a concretização do princípio da precaução não deve levar a temores infundados, não deve obstar a economia. O Supremo deve agir com prudência ao interferir em políticas públicas. A resolução da ANEEL, a Lei 11.934, que cumpre os padrões da OMS, só que na União Europeia, vários países têm padrões mais restritivos. Temos o exemplo suíço também, que é muito mais restritivo que a OMS. E aí, pela precaução, por não conhecer, esses foram os votos vencidos. De um lado, alguns ministros disseram que temos o poder econômico, e do outro lado, nós temos todos esses que podem sofrer as externalidades negativas gravíssimas decorrente desses campos eletromagnéticos. Aí o ministro Dias Toffoli, com voto condutor, que acabou sendo vencedor, disse que é preciso prudência, é preciso uma deferência àqueles que têm a legitimidade popular aurida do voto. E, por enquanto, de acordo com os conhecimentos científicos que nós temos hoje, isso é suficiente para proteger o bem jurídico protegido. Então, o Supremo, de certa forma, interpretou, densificou a precaução. A precaução não pode levar a temores infundados, e ela, mesmo na possibilidade de danos graves, sérios e irreversíveis, ela também deve ser interpretada e coadunada com todos os demais valores que nós temos. Ela deve ser interpretada com prudência, com aspecto restritivo. Essa decisão, segundo o ministro Dias Toffoli, foi tomada em caráter rebus existantibus, ou seja, enquanto perdurarem as condições dos conhecimentos científicos. Os votos vencidos disseram, mas é justamente o que a precaução quer evitar, que até os conhecimentos científicos se amadurecerem, é necessário observar o padrão mais restritivo, mas aí havia um plexo de interesses envolvido, como ocorre em situações em conflito de direito ambiental, princípio da precaução, e determinou-se, definiu-se o Supremo por seis a quatro que o melhor caminho seria agir de forma restritiva sem conduzir a temores infundados e sem paralisar a economia por conhecimentos científicos que ainda nós não temos. Então, a conclusão do Supremo Tribunal Federal foi no sentido de que não deve haver uma paralisia estatal ou da sociedade em razão de medidas de natureza cautelar se ainda não há conhecimento científicos tão maduros, sendo que essa decisão é para o momento. Ela pode ser mudada se alterarem as condições. O exemplo de decisão tomada pelo Supremo em que se alteraram as condições foi aquela que eu já fiz referência, o amianto crisotila. Então, a gente vê nessa discussão da paralisia estatal da sociedade, muita ligação da economia com a ecologia, isso acontece até na competitividade internacional. Então, a gente tem discussão sobre o dumping trabalhista, que é o meio ambiente do trabalho, o dumping ambiental. O que são esses dumpings? É assim, se eu não tiver aqui que observar, vamos imaginar, na energia elétrica. Se eu observasse aquela questão do padrão suíço, ia ter que trocar todas as torres de transmissão de energia elétrica, ia ter um custo muito excessivo. A competitividade internacional das empresas ia acabar por diminuir à medida que elas pagam mais conta de luz. E assim por diante, aqueles países que não têm normas severas de proteção ambiental, por exemplo, não precisa colocar filtro na chaminé, não têm proteção trabalhista, e aí o exemplo clássico é aqueles trabalhadores da China que ganham muito pouco, os produtos chegam muito baratos, isso pode gerar um desequilíbrio no comércio internacional. Então, é preciso evitar o dumping do meio ambiente de trabalho, submetendo os trabalhadores a condições degradantes, como se deu no caso da Fazenda Brasil Verde no Pará, em que a Corte Interamericana de Direitos Humanos condenou o Brasil recentemente por trabalho análogo à condição de escravo. Aí haveria até intra dentro do Brasil o dumping trabalhista e o dumping ambiental que ocorre com grilagem, com invasão de espaços territoriais especialmente protegidos, invasão de áreas públicas, tudo isso gera um desequilíbrio. Então, se eu sou um produtor rural, mantenho a minha reserva legal, tenho sistemas agroflorestais, tenho práticas sustentáveis, isso é comum, tenho selos até de sustentabilidade, eu não tenho condições de competir com aquele que desrespeita todas as normas ambientais, todas as normas trabalhistas. Então, é preciso também combater o dumping ambiental e o dumping trabalhista para corrigir essa equação econômica financeira dentro do diálogo da economia com a ecologia. Mais um da precaução aqui, mais um exemplo para vocês, que é o chamado gás de xisto, o cheio gas. E aí, eu recomendo que assistam um documentário La Guerra Delfra, que está disponível na internet, do Pinho Solanos. O que acontece? O gás de xisto, ele tem um custo baixo, só que não se sabe exatamente o que o fraturamento hidráulico pode causar, pode causar danos graves, sérios e irreversíveis. No Brasil, havia até a permissão de algumas perfurações, mas liminares da Justiça Federal, fulcradas no princípio da precaução, impediram que essas perfurações fossem realizadas. E aí, nós temos de novo o diálogo da economia com a ecologia, porque algumas indústrias, como vidro, cerâmica, alumínio, usam muita energia elétrica. E aí, o preço da energia elétrica determina as condições de competitividade no mercado internacional. Aí, o Brasil não tem gás de xisto, os Estados Unidos têm. Então, os produtores de lá, de vidro e cerâmica, se colocam numa condição muito mais vantajosa que a nossa. E aí, do ponto de vista do comércio internacional, ficamos prejudicados. Aí, é um dissenso, é um equilíbrio em que não há certo e errado, como dizia Drummond, cada um tem seu óculos, cada um tem sua miopia, geração de empregos ou, se houver o fraturamento hidráulico, é possível haver a contaminação de lençóis freáticos, a contaminação da água, e aí vai aumentar doenças, vai aumentar o direito previdenciário, doenças ocupacionais, benefícios acidentários, auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, da mesma maneira, o amianto aumentou as doenças ocupacionais e assim por diante. Então, é necessário se chegar a um equilíbrio dentro do princípio da precaução. O fraturamento hidráulico, ele acabou sendo vedado em liminares, por enquanto, da Justiça Federal. e nesse documentário, A Guerra do Frack, mostra comunidades indígenas em países em que há essa utilização e aí aumentou-se as doenças lá, dizem que a água ficou mais contaminada, então, há esse risco que é outra manifestação decorrente do princípio da precaução. Então, vamos agora a mais uma pergunta de nossos queridos alunos. Qual o limite da resiliência do planeta em relação ao aquecimento global? Pois é, Arthur, excelente pergunta, não só em relação ao aquecimento global, mas em relação a todas as outras essas medidas que dizem respeito à concretização da precaução que falamos, os campos eletromagnéticos de petróleo, o fraturamento hidráulico, a questão do dumping ambiental também, até quando o planeta vai aguentar, vamos dizer, a pergunta de um milhão de dólares, a pergunta que não tem resposta, mas tem indícios, os furacões, as cheias, os ecossistemas cada vez mais parecidos, a perda de biodiversidade, o derretimento de geleiras e calotas polares, são sinais, são indicações da natureza de que algo não vai bem, até onde nós aguentaremos? É isso que nós esperamos não precisar chegar, que tenhamos o caos ambiental interplanetário, nós tivemos, por exemplo, na China recentemente, alguns dias em que a população foi recomendada que não saísse de casa, tamanho o grau da poluição atmosférica e aí poderia haver propagação de doenças, aí o sistema de saúde seria sobrecarregado, sistema previdenciário e assistencial. Então, o limite de resiliência que temos aí como um paradigma é isso, jogamos 500 bilhões de toneladas de CO2 na atmosfera desde o início da industrialização, aquecemos em mais ou menos um grau, claro que em algumas regiões, mas em outras menos, podemos ter, isso ficou muito claro nos Jogos Olímpicos do Rio na cerimônia de abertura, ali como ficaríamos daqui a alguns anos se nada fizermos, várias cidades podem ser alagadas, cidades litorâneas, inclusive algumas partes do Rio de Janeiro e aí foi demonstrado isso lá no estádio do Rio, essa mensagem foi vista pelo mundo inteiro, o professor Eduardo Gianetti tem um livro que eu gosto muito, Trópicos Utópicos, e ele fala numa parte sobre que Brasil queremos, onde queremos chegar, que mundo queremos, aí somos 7 bilhões de pessoas, ele fala da questão ambiental, poucas pessoas usam muito mais recursos ambientais que outros, poluem muito mais e todos suportam isso, então nós temos que mudar o nosso padrão de vida, de certa forma os modos de criar, fazer e viver, porque o planeta vai ter uma resiliência finita, mais 500 bilhões de CO2, já vamos chegar a 2 graus de aquecimento, global, não sabemos aonde isso vai nos levar, nós temos os alarmistas e temos aqueles que dizem que não, que isso é normal, é um ciclo, não vai haver tantos problemas, mas o fato é que a natureza tem dado muitos indícios de que o limite da resiliência, eu não diria que está próximo do final, mas a cada dia tem ficado menor, e isso é muito negativo sob a ótica do princípio da precaução, que visa justamente numa hipótese como essa de um dano grave ou sério e irreversível, que são as condições de existência e qualidade de vida da nossa existência, a possibilidade de produção aí de um planeta que se torne inviável, o próprio professor Dianetti, ele tem um outro livro que fala o valor do amanhã, o quanto de custo estamos dispostos a ter hoje para obter um benefício amanhã equivale a um investimento, nós colocamos um dinheiro no banco, se fecharmos por mais tempo, se corrermos mais risco, podemos ter um rendimento maior, o quanto eu estou disposto a abrir mão hoje para obter algo melhor amanhã, o que o planeta está disposto a fazer, o que vai ser feito, que medidas vão ser feitas para concretizar as promessas efetivadas por 195 países em Paris, essa é a discussão e esperamos que essa discussão leve a medidas concretas que tornem o limite de resiliência do planeta cada vez mais distante. Além do princípio da precaução, nós temos dentro daquela ideia que falávamos de sanção premial, também o princípio do protetor recebedor, que é um princípio moderno de direito ambiental, dialoga também com a precaução. O que acontece? Nós temos aquecimento global, precisamos reduzir desmatamento, já sabemos o que precisamos fazer para chegar onde nos propusemos a chegar lá em Paris. E aí, o que fazer nesse quadro? tem que ajudar aquele que protege. O princípio do protetor recebedor que está positivado na lei de resíduos sólidos. Esse princípio diz que aquele que protege recebe. O pagamento por serviços ambientais ter mais reserva legal que o necessário e aí ele tem também esse diálogo com a precaução. Por quê? Temos mudanças climáticas. Se estabelecermos mecanismos de quem protege recebe mais, poderemos incentivar pessoas a tomar medidas ambientalmente corretas e com isso chegarmos mais próximos da concretização das promessas de Paris. Então, essas foram as ideias que nós trazemos aqui na aula de número 4. O princípio da prevenção e precaução com a distinção entre ambos, prevenção danos conhecidos, precaução danos ainda não conhecidos. Os efeitos processuais e materiais do princípio da precaução e exemplos em que há incidência do princípio da precaução. transgênicos, estações de radiobase e de telefonia celular, decisões recentes da jurisprudência do Supremo Tribunal sobre a densificação e concretização do princípio da precaução. Por exemplo, a decisão referente à precaução e os campos eletromagnéticos de petróleo, a precaução e sua amplitude no nosso dia a dia, por exemplo, a inflação de alimentos decorrentes das mudanças climáticas, o dumping ambiental e social e, claro, o acordo de Paris e as mudanças climáticas com as metas estabelecidas em Paris por força do princípio da precaução e como nós poderemos alcançá-las não só por medidas obrigatórias ou vedadas, mas também através da incidência do princípio do protetor recebedor, que é aquele que protege vai receber algo em troca estimulando condutas ambientalmente corretas que possam nos levar à concretização das promessas realizadas por ocasião do Acordo de Paris. Então, meus queridos alunos, até a nossa próxima aula, até a aula de número 5. Eu agradeço muito a paciência e a atenção com que me ouviram ao longo dessa aula. Ficou com dúvidas? Então mande um e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br E você também pode estudar pela internet. Basta acessar o site tvjustiça.jus.br Tchau, tchau.